Passei a mão na viola 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 Na lavoura da saudade Foi aonde eu me criei Foi na minha despedida De paixão quase chorei E nesta terra querida A minha homenagem prestei E agora pra terminar Adeus, para na breve eu voltarei A minha homenagem prestei a mão na viola A minha homenagem prestei a mão na viola